E com relação a esse ciclo de queda de juros aqui no Brasil, acabou? Como que está essa perspectiva para isso? Se não acabou, a gente está no final, estamos próximo do final. O mercado começou o ano colocando um dígito, eu vi a análise com 8,75 para o final, e hoje a gente está ali, já é um consenso que a gente vai ficar na casa dos 10, 10,5, 25. A gente pode discutir um pouco mais ali a intensidade, até mesmo 9,75, enfim. Mas o ponto é que a oportunidade que o Banco Central tinha para cortar juros, e essa janela que foi dada mais no final do ano passado, o Banco Central não aproveitou. Podia ter acelerado ali o corte de juros. Para ter acelerado o corte. Era para ter acelerado. Era a janela que ele tinha. Olha, pivotou o FED, o balanço de risco está um pouco menor, sei que tem um conflito, etc. A nossa inflação é que ela está convergindo bem, eu vou acelerar um pouquinho mais. Eu acho que ele teve uma janela que ele poderia fazer isso. Mesmo que ele foi contratando cortes à frente, e aí ele acabou se tornando refém de algum evento acontece que ele poderia acelerar e não ir de acordo com o mercado. Acho que outro ponto importante que estava no comunicado é que todos eles estão preocupados com a credibilidade do Banco Central, e eu concordo com isso. Você tem que se preocupar com a credibilidade. O Banco Central, sem qualquer credibilidade, vira um sambão para todos os agentes do mercado, e aí mesmo, aí a gente vai ter taxas de juros elevadas por muito tempo, e eu acho que no comunicado todos eles também convergiam para isso. Esse é um outro ponto que acabei lembrando aqui para a gente tratar. Então, a gente está num ponto final. Tchau!